Um telefone com inteligência sem limites. Que cria uma experiência mais rica e profunda, onde você pode encontrar tudo o que quiser. E conectar-se em um instante. Quanto mais você usa, mais inteligente ele fica. O primeiro e único Google Android 2.0 do mercado. Ele sabe onde você está e te ajuda a chegar ao seu próximo destino. Ele entende o que você quer, como você quer. Com um toque em um teclado real ou virtual. Ele registra todos os momentos instantaneamente. E você pode experimentar sua vida de maneira mais clara, ampla e rica. Exatamente como deve ser. É o Smartphone Sem Limites. Apresentando o Milestone da Motorola.